Jogo após jogo, o Liverpool de Klopp vem mostrando todo o seu arsenal de jogadas de ataque. E o que mais impressiona é que o time tem jogada para todos os tipos de ataque. Para atacar o bloco adversário recuado, para atacar o bloco avançado, desfeito, nas bolas paradas, enfim. É realmente impressionante. E nesse último jogo contra o United, não foi diferente. O time atropelou, 4x0. E detalhe, cada gol com uma estrutura é diferente. Dá uma olhada. Saída de bola do Liverpool, o United sobe o bloco de marcação. A princípio, a marcação está relativamente bem encaixada, mas agora começam os problemas para o United. O Henderson vai recuar, escapando do Matik. Fica livre para armar o jogo de frente. O Salah se apresenta, trazendo com ele o Dalot, limpando o corredor. E o Mané nem precisa escapar da marcação. Ele encosta para apoiar completamente livre entre as linhas do United. Salah deixa com o Henderson. Agora perceba que no momento em que o Henderson vai fazer o passe para o Mané, tanto o Salah quanto o Arnold vão disparar como se não houvesse amanhã, porque já sabem que a jogada vai fluir por ali. Antes observe o erro de leitura da jogada dos defensores do United, tentando deixar o Luiz Dias em impedimento, mas está meio óbvio por onde o Mané vai lançar essa bola. Só que essa decisão acaba deixando o Luiz Dias em vantagem maior ainda na corrida. Agora sim, o Mané faz o passe em profundidade, Salah, Arnold e Luiz Dias saem completamente livres, e o Liverpool marca esse golaço. Nesse primeiro gol, ataque ao bloco avançado, batendo a tentativa de marcação-pressão do United. O segundo foi bem diferente, jogada milimétrica de ataque ao bloco recuado. Dá uma olhada. 21 minutos, United dessa vez bem fechado atrás, diferente do primeiro lance, Matip carrega para armar o Liverpool, agora só um exercício de projeção, caso esse lançamento saísse direto para o Salah, as chances dele bater dois marcadores que estão atentos na bola, em uma bola um pouco mais longa, seriam bem menores. Agora acompanha as movimentações. O Luiz Dias recua, trazendo com ele o Phil Jones, com isso o Maguire fecha na cobertura, sai a troca de passes rápida por dentro do bloco, o que destrói a marcação, mas também aumenta as chances do Salah ganhar na corrida, com um pouquinho mais de espaço, e uma bola um pouco mais curta. Mas a bola é extremamente difícil de acertar, e o Mané acerta, deixa o Salah na cara do gol e ele marca. O passe do Mané, de fato, é impressionante, impressionante, de primeira, de costas, a forma como ela chega redonda para o Salah, mas não parou por aí. E o Noé tenta com a bola no ataque, Liverpool postado no seu desenho defensivo, Maguire tenta acionar o Mambisaca, Robertson lê bem a jogada, faz antecipação, e dispara em velocidade. Aquela corridinha básica, ataque versus recomposição, Mané dá aquela segurada na passada para ficar livre, Luiz Dias faz o passe, e o Mané de canhota dá um tapa no canto, o Liverpool 3x0. Reparou no Salah pedindo a bola de cabeça? Não? Depois você volta no lance e dá uma olhada. Curioso que ele corre olhando para o Luiz Dias, e duas vezes ele faz esse movimento com a mão, pedindo a bola na cabeça. Mas o Luiz Dias, de fato, escolhe o Mané, que estava livre e se desmarcou muito bem. Agora não parou por aí. E só faltava mesmo um gol originado na marcação-pressão para coroar todo o trabalho ofensivo do Liverpool e suas variações. Mais uma vez, começa com o bote certeiro do Robertson, que já corta acionando o Jota, ele traz para o meio, Maguire avança para dar o bote no Mané, mas o Jota aciona o Salah. Mas esse bote aumenta ainda mais o espaço para o Salah receber, e marcar o quarto gol do Liverpool. Um gol construindo lá de trás, um gol atacando o bloco recuado, um gol contra-atacando desde a defesa, e um gol originado na marcação-pressão. Esse é o Liverpool do Klopp. Essa é a história do futebol sendo escrita. A gente tem que aproveitar.